bom hoje vou reagir esse vídeo chamado droga tem um carro um funk hoje vou reagir esse vídeo daqui SP-196 versus Cartoon Cat SP-632 versus SP-163 Epic Storm Motion no canal Edgm, bora reagir E aí e aí E olha o Frank instagram e aí Ah, isso eu sei, as pessoas disseram muito insisto, que? Ele matou! Ele matou o time Matou, as pessoas mataram o soldado, mesmo assim, coitado As pessoas mataram, e eu vou te ouvir, e eu vou te ouvir, e eu vou te ouvir Gato Cartoon Coitado o o ia O que é? Nossa, a unha, ai está, de dedo, meu Deus do céu, nossa, ficou puto, o que, o cara, eu vou ver, e não vou ver, mas a gente tem um vermelho, e não vou ver se eu estava vendo, mas não vou ver se eu não vim, o cara, o cara, o cara, não vou ver se eu não vim, o cara, vem, vem, ninguém vim, Graças a Deus Mas o que é isso? Olha o soldado ali Nossa 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 Que pesado Pesadão Matou Nossa Nossa Não dá pra pegar o SPSC do SPSC do SPSC do SPSC do SPSC, ele é muito rápido Ele matou o SPSC do SPSC do SPSC Que dó Ok, voltei O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Será que é isso? O que é isso? Olha! O que é isso? 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 Obrigado.